Música Muito bem, voltamos com o programa Cidade em Ação, hoje com a presença do vereador Caio Lima, falando sobre projetos sociais e o trabalho dele na nossa Câmara Municipal. Caio, nesse bloco nós temos aqui a participação de alguns internautas, em especial a dona Cleusineia Leopoldino Bertoldo. Tudo bem, Cleusineia? Prazer falar com você. Quero mandar um abraço para a Rita de Cássia também e eu quero pedir a colaboração de vocês para participarem do nosso programa aqui ao vivo. A Cleusineia diz o seguinte, bom dia, e sobre as doações dos supermercados de legumes, alguma novidade? Seria maravilhoso, uma benção. O que é esse projeto? Eu não estou sabendo. É verdade, na verdade assim, esse projeto ele não está tramitando ainda de forma aberta para a população. Por que? Antes de nós colocarmos o projeto na pauta, a gente estuda a legalidade, a gente vai vendo a viabilidade e mais que isso, a questão legal mesmo do projeto, para que posteriormente ele não venha a ser alegado inconstitucional ou com erro. Então antes a gente analisa bem todos os projetos, pelo menos eu tenho esses erros. E sobre esse projeto, como que é o nome mesmo? Cleusineia Leopoldino. Cleusineia, obrigado. Então sobre esse projeto especificamente, nós estamos estudando sim, já existe esse estudo, está lá inclusive na pauta para entrar esse projeto. O que seria? Resumindo, nós faríamos um projeto para que não só os supermercados, mas todas as empresas que trabalharam no segmento de alimento, e o mais importante é que tem o desperdício desses alimentos, fizesse uma destinação apropriada. É claro que aí teria uma série de restrições para não descartar alimentos estragados, por isso que precisa ter o cuidado antes de colocar o projeto na pauta. Mas nós estamos estudando, conversei com alguns amigos, por exemplo, o Beto do Mercado Bom Jesus, que faz, não sei se você conhece o Beto, um cara excepcional, que faz um trabalho super bacana, inclusive de doação de alimentos, toda segunda-feira, até tem um grupo lá, a Maria Esperança, quero mandar um abraço para todos, e eles fazem um trabalho de distribuir alimentos, eles distribuem marmitas, na verdade. Então a ideia do projeto, eu conversei com o Beto, ele seria um apoiador, é no mercado a gente sabe que existe um descarte, a gente sabe disso. Porque vence, né? Exato. E se não vendeu, tem que jogar fora. Exatamente, então o que a gente queria? Dar um descarte apropriado para esses alimentos que ainda não estão estragados, e é isso que é importante falar, que não estão estragados, que ainda são para consumo, mas que não está apropriado para venda. Então esses alimentos exclusivos, a gente queria dar um descarte apropriado. Por exemplo, Abner, quantas instituições nós temos no município? Eu não tenho a mínima ideia, quantas instituições? São várias, vou citar algumas delas aqui, o asilo, o próprio lar para as crianças, né, que as crianças... A Casa Arco-Íris. Isso, a Casa Arco-Íris que eu estava me referindo, não estava vindo o nome apropriado. O próprio trabalho que faz lá com os moradores de rua, que existem... Então existem inúmeras possibilidades para a gente dar um descarte apropriado para esses que ainda são para consumo, não é? Que pode ser destinado a essas entidades. Então a ideia do projeto é essa. O que nós estamos agora é viabilizando a legalidade do projeto para, posteriormente, a gente colocar ele na pauta. Mas é um projeto que vai ser importante. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Natália Savioli, a Fabi Souza, o Fábio Ribeiro, a Ziza Guimarães e o Capitão Lucas, lá do Capito, Clube de Arco, Cássio e Tiro de Ourinhos. Bom trabalho aos amigos e bons projetos, né? Bom dia, Abner e vereador Caio Lima. Que é alguém que faz um trabalho também lá, incrível, com a Cactus, né? São pessoas assim que fazem a diferença na nossa cidade, Abner. Caio, nós percebemos que a demanda da população é muito grande, a necessidade das pessoas, principalmente nos bairros mais carentes, são muito grandes, né? Como que é o papel do vereador nessa questão? Você visita os bairros toda semana? Você vai lá para ver de perto as reais necessidades? Como que funciona o trabalho de vocês? Isso é importante ser dito, porque o vereador, além de criar projetos de leis, que a gente está falando aqui há pouco sobre um dos projetos que a gente está se organizando, o outro é representar e falar em nome. Por exemplo, segunda-feira, eu coloquei em pauta, através de alguns requerimentos, um problema sério que a gente tem, Abner. Ontem choveu e a gente tem vivido esses dias de chuva, é agora a temporada de chuva. E um problema que a gente tem na nossa cidade é a falta de bueiros, essa questão da infraestrutura e a gente já viu vários vídeos de internautas com a água entrando nas suas casas nessa época de chuva. Então, isso é uma coisa que está acontecendo agora. É um fato que está acontecendo agora, sem dúvida. E por que está acontecendo isso? Na verdade, eu dizia isso, inclusive, na sessão, segunda-feira, Abner, não é um problema que se iniciou esse ano, tampouco ano passado. É um problema na infraestrutura da cidade, é um problema na infraestrutura no município, com as ruas. E aí a gente tem esse problema com as águas pluviais. Então, é um problema que, infelizmente, a gente não vai ter também um retorno imediato. Não dá para falar, ó, isso aqui vai resolver amanhã. Porque a gente sabe que é uma série de ações que precisam ser tomadas na infraestrutura do município. Mas é um assunto que a gente tem levantado, que tem prejudicado muitas famílias, empresas, inclusive. Vou dar só um exemplo. Ali, na Avenida Domingos Carmelino Caló, sobretudo mais no bairro Vila Musa, ali Vila Udilon, não tanto aqui para o centro, tem problemas sérios, empresas que são tomadas por água, casas que são tomadas por água. Só que aí, Abram, é um problema da corrente de água que vem na rodovia. Da rodovia. Da rodovia, desce com uma força da correnteza para as ruas e chega a Domingos Carmelino Caló. Então, você vê que daí é um problema que envolve o DR. DR. Que está lá na rodovia. Departamento de Estradas e Rodais. Exatamente isso. É que tem um órgão em Assis ali, ou não? Em Assis, exatamente. No escritório deles lá. Perfeito. E vocês acionam esses órgãos? Acionamos. Inclusive, a DR, a gente tem um problema sério que é com a própria rodovia. Os trevos aqui de Ourinhos, a gente tem esse problema sério. Tanto ali no Jardim Itamaraty, Pacheco Chaves, ali no trevo, que as pessoas têm dificuldade a pé, um acesso para um bairro e para o outro tem que atravessar a rodovia. E a gente tem essa demanda, a reclamação da população, que é super justa, mas o vereador, ele não consegue resolver, porque daí nem o município, que é uma competência do departamento de estradas, no caso. De rodagem. Exatamente. Mas e numa questão dessa aí? Vocês fazem uma notificação? A gente tem inúmeros documentos já. E se não resolver, vocês cobram de que maneira? Na verdade, a quem nós podemos recorrer é o governo do estado. É o governador, é a casa civil, são os órgãos que a gente pode estar recorrendo. Só que é importante ser dito isso, Abner, que embora cheio de boas intenções a gente esteja, nós queremos trabalhar, a ordem, o sistema político do nosso país, que não é um problema local, como nós estamos organizados, a gente encontra o quê? Uma burocracia que vai travando as coisas. Então, às vezes o município fala, ah, não quiseram resolver. Puxa, a gente tem inúmeros documentos, tem uma série de coisas lá registradas, pedindo, fomos, fizemos reuniões e tal, mas a gente se esbarra em quem pode realizar a coisa. Então, existe isso na prática também. E eu falo isso por quê? Eu venho do setor privado. No setor privado, nas empresas privadas, a gente quer resolver, vai, faz e acontece. No setor público, nem sempre é assim. Por quê? Porque daí depende de um departamento que está acima de outro departamento, de outro órgão e onde, infelizmente, as coisas não acontecem na rapidez que a gente espera. Caio, deixa eu mandar um abraço para a Rosa e a Parecida Santos, lá da Vila Musa, e o João. Tudo bem, Rosa? Estou sempre ligado em você, Abner, que está falando aqui. Caio Lima, representante do povo, sempre ajudando. Mandando um abraço para você também. Um abraço, Rosa, obrigado. O Rony Adriano Moitinho, olha que legal, lá de Marília, ele está morando em Marília, né, Rony? Você está bom, meu querido? Deixa eu ver o que ele escreveu aqui. Tem algum projeto voltado ao idoso, Caio? Tem, que legal. Olha só, aqui em Marília tem o centro, o centro dia ao idoso, um trabalho voltado ao idoso que fica sozinho em casa e não tem condições de assistência à saúde e até social. Ele passa o dia nesses centros e voltam ao final da tarde para as suas casas. Isso com a ajuda da iniciativa privada. Trabalho muito bacana, já que trabalhos nesse segmento aqui em Marília. Ourinhos crescendo, mesmo distante, a torcida, deixa eu ver aqui, pela cidade que sempre me acolheu e acolheu minha família e onde temos muitos amigos até hoje. Que legal. Inclusive, o Abner, grande abraço e parabéns ao trabalho. Obrigado, viu? A Lione Batista de Assis também assistiu no programa agora, um grande abraço. Sobre o idoso. É legal você falar isso, Abner, porque o centro dia do idoso já existe esse assunto aqui no município, inclusive é uma demanda de todos os vereadores, né, porque a gente sabe que já existe esse trabalho em outros municípios e que dá muito certo, né, e que tem essa qualidade de vida para o idoso, que às vezes está ocioso ali. Idoso que não tem o que fazer, os aposentados, aonde que vão, o que vão fazer, a gente vê geralmente nas praças, jogando cacheta, né, e tal. Passando o tempo, né? Passando o tempo. Fazendo amizade. Exatamente. Então, esse centro dia do idoso é um projeto também que a própria administração, a gestão do prefeito já se manifestou, né, os vereadores como um todo também já se manifestaram, fazendo pedidos, requerimentos. Eu não posso aqui, até porque eu não tenho, um prazo para que isso aconteça, mas sem dúvida a expectativa é que dentro e logo esse trabalho também com o idoso possa acontecer aqui. Falando do idoso, Abner, rapidinho, a gente tem aqui uma instituição que cuida dos idosos também no município, que é o Lar Santa Tereza de Ornê, que é o asilo aqui do município de Ourinhos, que faz um trabalho. Nós tivemos a festa junina. Exatamente. No final do ano nós vamos ter outra também, Abner, se puder estar lá, a gente todo mês está lá. E tem um projeto específico que eu coloquei na Câmara, está tramitando aquelas comissões, que é o seguinte, é a gente estimular, Abner, as escolas, tanto do poder público como as privadas também, a fazerem visitações ao asilo. Ou seja, levar as crianças, Abner, para o asilo, para ter essa relação, essa inter-relação dos idosos com as crianças, das crianças com os idosos. Semana passada eu tive uns alunos de Chavantes aqui no programa, que eles ganharam um prêmio nacional de cidadania, aliás, a Fernanda Corazza que conhece eles, que trouxe esses meninos aqui, eles ganharam um prêmio nacional, olha só, nível Brasil, e eles fazem justamente isso. Eles vão até o asilo lá de Chavantes, vão conversar com os idosos, bater papo. Você lembra, né, Joana? Muito legal esse trabalho. Bacana. E esse projeto de lei... É por aí, levar os adolescentes, porque todo mundo vai ficar velho um dia. É isso aí, e outro, o que é bacana, é a experiência de quem já viveu bastante com aqueles que ainda viveram um pouco, e ter essa troca, ter essa inter-relação, inclusive com dinâmicas, com palestras ali no dia, para unificar. Eu já conversei no asilo, inclusive, eles estão super abertos para receber as escolas, então por isso a gente já está com esse projeto na Câmara. Caio, o Desiró Daniel, ele diz o seguinte, Caio, mostra aonde está travando a questão burocrática da enchente que está acontecendo lá na Vila Musa. Entendi. Deixa mais claro isso, sabemos que é difícil, mas mostre quem está travando e em qual nível está parado. Entendi. Ele quer saber. É legal falar sobre isso, porque quando a gente está falando da Vila Musa, a gente está falando também da rodovia que está ali, que circunda Itamaraty, que na verdade corta os bairros, Itamaraty e aqui Vila Musa, Vila Odilon, São José e todos os bairros ali. Na verdade, quando a gente fala do problema, a gente está falando DER, Departamento de Estradas e Rodagens. Esse departamento, ele não é municipal, esse departamento ele não tem aqui o poder municipal, porque ele tem o seu vínculo em Assis, que é onde quando nós queremos fazer um requerimento, um pedido, nós encaminhamos para Assis. Isso é uma realidade, por quê? Porque eu já estive lá conversando com os munícipes, conversando com o pessoal daquela região e eles inclusive relataram que a força da água acaba vindo ali da rodovia. É claro que compete ao município, ao poder executivo, criar ações próprias ali no bairro, nas ruas, para que se facilite e para que a água, a força da água possa encontrar caminhos e assim não ficar entrando nas casas. Mas uma das raízes do problema está ali nessa rodovia, que daí não tem escoamento de água, não tem essa questão e por isso quem mora ali próximo sofre. Mas quando eu falava da burocracia, eu me referia também a nenhum assunto específico, mas geral, porque a gente encontra na administração pública essas questões. Mas espero ter respondido, referente à questão da Vila Musa, que é um assunto que a gente tratava, da água, da força da água, sobre essa questão das águas sul-leais. A raiz do problema está ali na pista, que é onde for... Na rodovia. Na rodovia, exatamente, que é onde forma essa corrente de água. SP, agora você me pegou. SP, depois nós vamos ver. São várias que a gente se mistura. Rosa Aparecida Santos. Verdade, as águas de várias ruas jogando na Padre Rui, tornando o verdadeiro riacho, levando até calçadas embora. Exatamente. O calçadão de frente à minha casa está todo quebrado devido às enxurradas. Sim. Vou dar só um exemplo, Abner. A prefeitura faz o reperfilamento, faz o tapa-buraco, realiza a ação. Só que a força da água vai tirando isso. É muito grande. É muito grande. Por isso que é um problema, de fato, que a gente também encontra aqui no município. Joana, vamos chamar o intervalo? Vamos para o intervalo? Antes do intervalo, tenho mais um recado para você. Agora nós vamos falar da São Francisco, que fica lá na Vila de Lom. Estamos falando da Vila de Lom. São Francisco, lá na Domingos Camerlin Caló. É a loja tão grande que nós tivemos que criar um vídeo para mostrar cada departamento para você. Vamos ver. Roda o vídeo para nós. E agora nós vamos mostrar um pouquinho da São Francisco para você. E hoje, setor de brinquedos. Vamos lá, Fran? Vamos. A São Francisco Presentes você encontra as grandes marcas que estão na mídia. Temos a linha Tamatel, Rasbro, Crow, Estrela. E olha, criançada, as meninas vão ficar encantadas com as novidades aqui da São Francisco. O que nós temos aqui, Fran? Bom, a gente tem a linha da Paper Live. Aqui na São Francisco Presentes você vai encontrar a Paper Live, a Toro Macarrão, que é a novidade, é o lançamento do ano. Também temos a Paper Live, Festa das Porpoletas, Ponsonhos, enfim. O que você vê na mídia, você vê aqui na São Francisco Presentes. Agora vem aqui, Dona Michele. Tem mais coisa para as meninas aqui, as meninas que gostam de bonecas. Que coisa gostosa brincar de boneca, né, Fran? Olha só, aqui nós temos também Little Mummy. Sim, aqui você também encontra as bonecas Little Mummy. Tem a Pequena Chefe, Vamos Fazer Música. Temos Fala Comigo, a Piniquinho. Lançamento é aqui na São Francisco Presentes. E agora você está perguntando e para os meninos, Abner. Vamos lá? Vamos lá. Muito bem, para os meninos, novidades, Fran? Temos a linha Imaginext, temos o Patipot, que é o robô do Patma. Temos também os heróis da Avengers, Marfel, que é da Hasbro, Mattel. Temos o Conjunto Chipista, Hot Wheels. Aqui você encontra o Lava Rápido, o Ataque do T-Rex, Ataque do Tuparão e a Fura do Tragão. Temos a linha Nerf, várias novidades da Nerf, modelos. Olha, gente, o tamanho dessa Nerf aqui. Vocês têm uma dezena de modelos aqui, né, Fran? Sim, aqui você encontra vários modelos de Nerf. Tem essa grande, tem as menores, tem as que lança tarto e que lança água também, que a novidade está rássaro. É isso aí, novidades aqui na São Francisco. Presentes 1,99. Vem para cá. A São Francisco Presentes 1,99 é uma loja com uma diversidade incrível de produtos. São dois andares à sua disposição onde você vai encontrar uma infinidade de brinquedos com todos os lançamentos. Artigos para camping e piscina, ferramentas e jardinagem, calçados, acessórios femininos e bolsas. Tudo para festas e inúmeros doces. Papelaria. Isso é apenas uma parte do que você vai encontrar. Chegando lá, você irá se surpreender. São Francisco Presentes 1,99. A loja onde você compra muito e gasta pouco. Muito bem, voltamos aqui no nosso estúdio. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Raulino Costa, né, esposo da Bete Bressanin, que está ligadinho aqui na nossa live. Tudo bem, Raulino? Você está onde, meu irmão? Fala para nós aqui, deixa uma mensagem, porque eu quero mandar um abraço para você aí, viu? A Camila Barbosa, o Nivaldo Ângelo. Tudo bem, Nivaldo? Meu tio, grande Nivaldo, da Vila Margarida, né? Quero mandar um abração também para o Desiró Daniel. Muito obrigado, Desiró. SP 270, né? Muito bem lembrado. E agora nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco nós voltamos. Mais um bloco aqui com o vereador Caio Lima. Participe com sugestões. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui na nossa live, que o vereador vai responder depois do intervalo. Tá bom? Já já estou de volta. Espero você. Tchau. 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 Tchau.